Ô Dani, daí é hora que o pessoal começar a ir pescar, meu pai dali, ó, ó pra você ver, umas ideias legais. Aqui é de um amigo meu, ó. É pesqueiro de um amigo meu, ó. Tem uns chalézinhos lá, ó. Aqui, ó. Aqui você coloca o trailer, ó, né? O cara entra com o trailer, deixa o trailer aí, pega a camionete e vai lá pra cidade, ó, né? Tem um pesqueirão da hora aqui. Aí, ó, que estrutura legal. E é facinho de fazer isso aqui, ó. Tem um banheirinho aqui pra tomar banho, ó, né? Olha lá, ó. Tem uma pia aqui, ó. Os caras já limpam os peixes aqui. Tem uma pia já frita aqui, ó.